Os senadores fizeram hoje a última sessão para votar projetos antes do primeiro turno das eleições. Aprovaram medidas relacionadas à saúde pública, à polícia rodoviária e aos combustíveis. Com o apoio dos governistas e da oposição, o plenário aprovou a medida provisória 647. Ela aumentou a quantidade de biodiesel adicionada ao diesel, de 5% para 6% em julho e 7% a partir de novembro. O biodiesel adicionado ao óleo diesel deverá vir prioritariamente da agricultura familiar, o que faz mais justiça social ainda, não obstando a participação efetiva do agronegócio. Uma mudança no texto, feita no Congresso, também vai permitir aumentar o percentual máximo de etanol na gasolina, de 25% para até 27,5%. Essa é uma medida que é saudada não apenas pelas usinas, por aqueles que produzem o açúcar e o álcool, mas também pelos produtores de equipamento, para a indústria de base. E por mais de 70 mil fornecedores independentes, agricultores, que fornecem cana para essas usinas. Para virar lei, a medida só depende da assinatura da presidente Dilma Rousseff. Os senadores também aprovaram a criação de mais de 1.300 cargos e funções comissionadas para a Polícia Rodoviária Federal. Hoje se conclui um longo processo visando a equiparação das polícias no país. Esta aprovação, além de justa, é acima de tudo meritória em seu escopo e em sua amplitude. Das galerias, policiais rodoviários comemoraram a aprovação. É de vital importância para nós que, com todas as mudanças e complexidades hoje que a sociedade nos exige, que nós tenhamos também uma estrutura condizente a esse trabalho que nós temos que realizar para a nossa sociedade. A grande polêmica no plenário foi a proposta que libera a venda de inibidores de apetite. O projeto de decreto legislativo cancela uma resolução da Anvisa de 2011 que proibiu os inibidores à base de anfetaminas. O senador Humberto Costa, que é médico, pediu a rejeição do projeto. Sou diariamente bombardeado por um lobby de empresas multinacionais que não estão preocupadas com a saúde da população, mas sim de poderem auferir os seus lucros vendendo esses medicamentos. Mas a maioria dos senadores defendeu a proposta. Não teve e nem tem a Anvisa condição de avaliar adequadamente essa questão. Isso tem que ficar ao critério realmente da classe médica. E o uso de inibidores de apetite foi aprovado pelo Senado. Para a resolução da Anvisa perder a validade, só falta a promulgação do decreto pelo Congresso. Não era interesse desta casa estabelecer um confronto com a Anvisa. O nosso interesse era dar uma resposta àqueles que recorrem aqui como última instância para resolver o seu desespero com este tratamento.